Salve, salve povo bonito YouTube! Como é que vocês estão, cara? Estão a fim de aprender sobre o sistema de PVP do mundo de Urvendal, cara? Então esse aqui é o vídeo. E lembrando, hein, que se ainda não for inscrito no canal, já deixa o like, já se inscreve no canal, dá aquela fortalecida. Tamo aí crescendo bem aí esses últimos dias. Então continua me ajudando, que eu continuo criando conteúdo firme e forte, cara! Caso você ainda não tenha conta no Urvendal, tem um link aqui na descrição. Você vai lá e cria, você quer jogar demo pra conhecer os oito tipos de arquetipo? Aqui embaixo também tem um link, jogue a demo. Vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição. Então bora ver tudo sobre o PVP aqui do Urvendal! Atualmente temos dois tipos de channels. O normais, que normalmente tem maior quantidade, tem três, quatro, cinco, acho que pode chegar até sete. E tem o servidor de WarMode. Bora começar pelos normais, que eles estão bem diferentes. E a melhor coisa pra ver isso, é aqui nesse DevBlog. Esse DevBlog é meio antigo, é lá do Alpha 2, mas ainda continua, muita coisa dele ainda continua válida e tá atualizada. O mundo do Urvendal é dividido em várias zonas diferentes. Cada uma dessas zonas possui um status. Em determinado momento, sendo status, pode alterar, de tempos em tempos. De semi-aleatória, melhoraram isso. Antigamente era meio zoado, mas agora tá bem legal isso. E não importa se estiver no channel 1, 2, 3, 4... Sempre essa localidade vai estar PK ou não. Vou explicar melhor daqui a pouco. Se você der uma olhada aqui no mapa, tá vendo? Várias pombinhas. Aqui no caso tá tudo em paz. Bora entender aqui o que significam essas zonas. Aqui tá virando quase zona vermelha, ó. Zona PK. Jogadores inocentes estão seguros na zona de paz. Mas o mesmo não acontece com assassinos. Esses também podem entrar na zona após cometer um assassinato. Mas ainda pode ser alvo... Resumindo, cara, se você pegou PK... Vamos supor que aqui tem o PK e essa espadinha. Se você tiver aqui PK e você matou alguém... Se você vier aqui que tá em paz, você ainda pode ser morto. Isso aí rolava muito, cara. E antigamente não acontecia. PK podia matar e entrar pra zona safe que ficava segurão. Mas agora mudaram isso. Que engraçado que eu acho que mudaram isso no Devlog também. Aí vamos falar aqui, ó. Zona de conflito, que é essa espadinha aqui, ó. Quando essa espadinha estiver no mapa... Vamos supor, tem uma espadinha aqui, ó. Aqui tá nascendo uma. Supondo que aqui tem uma espadinha vermelha. Aqui essa zona é PK. Você pode ativar o PK a partir do nível 15, lembrando, hein. Antes do 15, 100% safe. Só não sei se não armou de ela. Isso eu não lembro detalhadamente. Mas eu acho também não. Acho que é só a partir do 15 que você pode ativar o PK. Antes disso, você nem ativa. Vamos lá. Em zona de conflito, assassinatos podem acontecer. Essa zona dura um determinado tempo. Normalmente é uma hora que dura. Perúdito e voltaram a paz. O conflito chegará ao fim. Quando induzirmos zonas de guerra, as zonas de conflito terão uma chance de se tornarem zona de guerra. Com a base, quantos assassinatos serão cometidos naquela zona. Cara, aí tem a zona de guerra, que não estão incluídas no Alpha 2 e tal. Zona de guerra vai ser com essas três caveirinhas. Aqui também o PK vai rolar solto. Eu acho, eu acredito que não deveria tomar infame quando tá em zona de guerra. Se você matar alguém, eu vou explicar já já. Espera aí que eu vou explicar o infame. O infame é tipo a punição. É tipo meio que o PK de outros jogos. Aqui, como aqui não perde item, mas você toma um bagulho foda. Vou explicar daqui a pouquinho. Lembra, né? Se ainda não for inscrito no canal, já deixa a inscrição aí que ajuda pra caramba. Bora, continuando. Aqui fala da zona de guerra. Mas, resumidamente, vocês estão vendo que aqui tá tudo... Tudo zona de paz. Aqui tá virando PK. Caso aqui vira e PK, toda essa área aqui, ó. Uma área toda verde que vem aqui pra baixo, ela pega e fica zona e erra. E aí pode rolar porradaria. É curioso. É curioso que antigamente você podia fugir. Se você não tiver PK e você estiver numa zona de PVP e pular pra uma zona safe, o cara para de te bater na hora. Tipo, é muito doido isso. Quem entender a mecânica é, tipo, é bem simples. Você tá dois SQM pulados, o cara não pode te bater. Tipo, é engraçado que você tá fugindo do cara. Pra quem tá fugindo com o Trade Pack, é muito importante sobre esse sistema. Aqui vai rolar, praticamente, tipo, várias paradas do Trade Pack. Vou fazer um vídeo explicando só sobre o Trade Pack. Vou esperar o jogo estar aberto pra eu poder fazer um vídeo legalzinho sobre o Trade Pack. O que eu considero melhores coisas fazendo o Trade Pack. Mas, por enquanto, é isso. Esse é o canal. Lembrando, tem o Infâmia. Bora lá, fala. O assassinato, sempre que você matar o jogador ou a carroça dele, que é pra pegar o Trade Pack, você receberá 100 de fêmeas. Isso mudou, se não me engano. Tá maior. Eu acho que tá 150 ou 160. Ou eu não sei se é porque você matar alguém em nível mais baixo, coisa assim, é maior. Não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que isso aqui aumentou. E, quando você estiver em PT, quem te ajudou a matar também, toma um infamezinho. Normalmente, era metade. Se não me engano, tava 160 e 80. Não sei se isso vai continuar como vai ser a versão final. Reduzindo o seu infame... Ah, não. Vamos pros buffs. Cara, olha as desvantagens. Mil pontos de infame, você vai bater 20% a menos em jogadores inocentes. 2 mil, você vai bater menos 30. 2, 5, você para de fazer Trade Pack. 3 mil, 40. Mano, 4 mil. Você vai bater a metade. E não é só bater, não, cara. Você apanha mais também. Isso aí reduz seu ataque e reduz sua defesa. Aqui não tá escrito, mas eu lembro que tinha uma galera aí nos alfas, nos closers, que tava com o infame muito alto, cara. Aqui, tipo, a gente batia muito neles e eles batiam quase nada na gente. Era, tipo, parecia que ele tava 10 nível abaixo da gente. Era sinistro, sinistro, sinistro. Então é bem punitivo. Coisa que eu não concordo muito. Primeiro que eu acho, se tiver em zona de guerra, que é aquelas 3 caveirinhas, eu acho que nem deveria dar infame. Deveria ser igual no R-Mode. O R-Mode eu vou explicar daqui a pouco. É, pera aí que ainda tem o R-Mode pra explicar. Tem bastante coisa pra falar. O R-Mode... No R-Mode você não pega infame. Eu acho que se tiver em zona de guerra, que é o terceiro nível, não deveria pegar mais infame. E ponto, tá ligado? Tá em guerra. O bagulho tá em guerra. Tá em guerra, pode rolar matança. Acredito nisso, pelo menos. E aí, você concorda comigo? Deixa aqui no comentário se você concorda que se tiver em zona de guerra, tem que deixar o pau torar à vontade sem tomar punição. Claro que a pessoa fica pecar, mas, tipo, pra poder fugir, pra não conseguir fugir e coisa assim, mas não deveria tomar infame quando mata alguém. E... Tinha algo importante. Ah, lembrei o que eu ia falar, cara. Eu acho muito errado quando você vai querer matar alguém. Se você mata a pessoa no server de R-Mode, você não ganha infame. A pessoa tá fazendo trade pack lá. Mas... Aqui, se você mata alguém fazendo trade pack, você toma muita punição, cara. Você toma... Aqui fala 100, mas eu acho que é 160. Pela carroça e 160 pelo player, você ganha 320, cara. Você poderia, pela lógica, ir roubar... 320... Você poderia roubar 4 trade pack? 3 trade pack por dia. Senão, você tomaria esse infame aqui. E pra perder esse infame é demorado, cara. É demorado. Eu acho muito punitivo. Eu acho que eles tinham que dar uma reformulada no sistema de trade pack, mas isso fica pro vídeo de trade pack. Então, já se inscreva no canal, já deixa aquele like. Esse vídeo tá te ajudando. E bora falar sobre o R-Mode Channel. Tem um outro daily bug. O R-Mode Channel, ele veio depois. Ele veio pro Closed. Que é pra galera que gosta de PVP, cara. É o livro que fala que, tipo, muitos jogadores nos pediram pra aumentar o... Pra reduzir o impacto do sistema de infame. Embora seja muito provável que haja alguma mudança nesse sistema. E se é bom, precisa mesmo. Porque, mano, é muito punitivo. É muito punitivo o trade pack você tomar infame, mano. Eu acho muito injusto. Não deveria. Eles deveriam criar um sistema. Eu já dei uma sugestão lá no fórum, mas eu acho que eles nem ouviram. E eu acredito que deveria ser colocar, tipo, bandeira. Se você for fazer o trade pack, outra pessoa pode colocar, tipo, uma roupa de bandido e uma roupa de guardião. Quando você tiver com essa roupa, se você tiver com a roupa de bandido, você pode atacar guardião. E atacar quem tiver de roupa de trade pack à vontade, sem tomar infame, sem nada. Lembrando, seguindo a regra lá da primeira parte do mapa. Eu acredito que deveria ser assim. Tipo, você coloca uma roupa, você coloca uma bandeira. Ah, eu coloquei a bandeira de assassino. Qualquer pessoa que tiver com a bandeira da ordem ou com a bandeira do mercenário aí de trade pack, rolaria porradaria. Entendeu? Eu acho que deveria ser assim e aquilo. E se o mercenário tá com dois ou mais trade pack, deveria ser livre pra bater nele em qualquer canto do mapa. Acho que ia dar muita mais dinâmica pro trade pack. Ah, acabei falando. Ah, deixa, não é, aquilo isso é mais uma ideia minha. Cara, o War Mode, a diferença, não tem nenhuma foto. Mas a diferença, que aqui não tá tudo pombinha de paz. No War Mode é tudo a faquinha de sangue, cara. Todos, menos o Raven Quest aqui. O Raven Quest é paz. O resto inteiro é PVP ativo 24 horas por dia. Lá não tem rotação igual nos channels normais. Cara, e tem bônus por isso. E bora ler. Por motivo criamos o War Mode. Cadê? Eles não falam? Mas é praticamente 10% sobre tudo. 10% a mais de XP. 10% a mais pra fazer trade pack. 10% a mais de drop. Tudo melhora muito. E eu acho que, cara, vale muito a pena. Comer do servidor, acho que vai ser foda. Porque vai ter muita gente. A partir do nível 15, a galera vai ficar matando só pra o resto da galera perder tempo. Porque você tá lá, tipo, longe da cidade. E se você já tiver morro, pelo menos sendo um pouco mais raro. Se você não tiver morro, você vai demorar uns 10 minutos pra voltar, cara. Então, com medo do servidor, não sei se compensa muito o War Mode, não. Eu acho que eu vou fazer um vídeo especial falando do War Mode Channel. Mas é complicado, é complicado. Mas aqui também tem umas coisas legais, ó. Ativo do mundo aberto. Depois já haverá muito incentivo para PVP organizado. Através do Castle Siege e Arena, cara. Arena X2, X3 que eu já falei. Tem um vídeo falando que eu vou fazer um torneio de PVP X2. Se você quiser ver, eu vou deixar o card aqui na descrição pra você dar uma olhada. E que essa é o Siege, cara. Isso eu quero ver. Eu também acho que deveria ter uma guerra de domínio de Trade Pust. Pra pessoal, a guild conseguir dominar o Trade Pust e ganhar bônus por ter essa dominância. Mas cadê? Aqui não fala porcentagem? Ah, tem sim, ó. O jogador que estiver nesse canal receberá 10% do Trade Pack, experiência de Drop e Loot. Entretanto, esse bônus de experiência não se aplicará ao Craft e a Coleta. Justo, porque o Craft e a Coleta se faz em Dona Safe. Não faz sentido, dá. Mas é bem show. E isso aí é aquilo. É uma escolha. É um channel diferente. É um channel único. Não vai ter dois channel armud. O channel normal pode chegar até 7, igual eu expliquei. Mas esse aqui só pode, simplesmente. É um só e todo mundo vai estar ali por causa desses 10%. Como não tem uma punição de morte tão grande, compensa muito esses 10%. No começo eu não sei. Agora se vai valer que a galera vai querer matar só por matar. Porque lá você não toma infame. Então é safe você matar os outros. Então no começo do server eu não aconselho muito de jogar no War Mode não. Mas passou ali do nível 30, coisa assim. Pode ir que a galera já fica mais dispersada em lugares diferentes no mapa. Mas eu acho que é só isso. Eu acredito que expliquei bem. Ficou bem claro como vai funcionar. E lembrança, deixa o like aqui no canal. Deixa o like no vídeo, na verdade. Deixa o like no canal também que é inscrição. Se inscreve aqui, fortalece, porque o Open Beta está chegando. E bora jogar o Remendalzinho. E falou, valeu.